Estou a começar agora estas coisas e... Olha lá. Deixa-me só fazer uma pequena... Eu sei que era assim três dias seguidos, às 18h30. E o último é no Porto. Há um que é na Junta de Freguesia, há outro que é... Portanto, acho que é o Lino Cabeças. E depois os outros. E há um no último que é muito interessante, que é na vossa... Sabe dizer os nomes, Paiva? Os outros dois, não, não. Era excelente, porque são comunicações todas elas interessantíssimas. Ao nível do desenho, desenho geométrico, etc. O Lino, por acaso, vai fazer mais no âmbito do desenho. Tu podes ir, e eu não posso. Ouviste, Ricardo? Tu vais e eu não vou conseguir ir a todas. Isto é... Mas queria fazer alguma introdução. Vou, deixa-me fazer só um bocadinho. E vai haver agora jornadas didáticas também. Organizado pela Faculdade do Porto. No âmbito da Projeto, já agora. Eu estou a dizer tudo o que ele tem que ir, que eu não consigo. Tem que me associar. Tem que me associar. É muito mal fazer propaganda aqui, não é? Não, não. Hã? É um sítio próprio. Esse é o Presidente da Junta. Há um que vai ser na Junta, que é no segundo dia, se não me engano. Não é? Eu vou ver depois se consigo ver o meu mail e eu transmito essa informação. Isso é dia de semana, devo ter aulas por variar. Bem... Vamos dar... Eu vou só fazer... Apesar de eu já me ter apresentado ao Ricardo. Portanto, vamos ouvir então a comunicação do Ricardo Luís dos Santos Gomes. O Ricardo está neste doutoramento e vem pela Faculdade de Belas Artes, a Universidade do Porto. Eu vou dar a palavra ao Ricardo, depois no fim farei então uma pequena 10 minutos, não é? Pronto. Ricardo, se não te importas, eu vou para ali para poder ver o que vais passar. Sim, sim. Então, bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado por terem aceito a minha apresentação. A minha apresentação surge... Eu vou ler, espero que não se importem. Eu acordei às 4 da manhã, espero que estejam com tanto sono como eu. Porque se posso me esquecer do que eu lhe dizer. Isto é uma proposta que sucede uma pesquisa pessoal, que vem em torno do ato de desenhar, do ato de desenho, que expandido para fora dos seus limites físicos, habituais, e misturado com domínios com moda performance, revelou em alunos meus, alunos que eu tive, resultados muito distintos daqueles que podem ser obtidos dentro do habitat curricular do desenho. O meu estudo decorrente vai procurar entender o modo como o desenho se desenvolve, ou melhor, o modo como o sujeito se desenvolve através do desenho, sujeito a um processo de ensino e de aprendizagem. E incide, começou por incidir sobre o corpo. Isto no meu mestrado em ensino de artes visuais. Um corpo que pode ser o ator de uma cena que se registra graficamente, o desenho propriamente dito, e é nesse processo de aprendizagem, que é destrado por um professor, numa ação de professor e aluno, que se procura esclarecer e questionar. Nessa produção, partindo da noção de gesto do Giorgio Agamben, questionar-se-á se o ensino de desenho subtrai do aluno os apanágios que impõem a sua singularidade, enquanto ato e linguagem, face à expectativa que é homogenizadora dos resultados, que são, no fundo, ensombrados por concepções éticas e políticas, e que determinam o programa curricular da disciplina de desenho. No fundo, uma cadeia de métodos e de competências a adquirir nessa disciplina. Portanto, interessa-me apurar o lugar da identidade no desenho, passando por esclarecer inicialmente o potencial do aluno enquanto artista, e ao dizer isto não quero dizer que esperamos que o aluno de desenho se torne um artista, mas que há uma probabilidade, ou há um lugar de potenciamento desse artista, e procurei ainda entender de que forma que a desaprendizagem que o John Baldaquino sugere como sendo um processo contínuo de esquecimento poderá resgatar esse gesto subtraído que fala o Agamben por essas concepções políticas. Portanto, o meu primeiro encontro com o desenho enquanto professor aconteceu quando terminei o mestrado em Ensino de Artes Visuais, e nesta altura eu estava a explorar a forma como é que o desenho divergia dos seus domínios habituais, enquanto disciplina e enquanto linguagem. Algumas convergências que o desenho poderia fazer no corpo de quem produz. Eu observava os meus alunos como alunos permanentemente sentados, que só funcionavam da cinta para cima, muito condicionados àquele mecanismo psicomotor cabeça-braço, cabeça-mão, e comecei a pensar no corpo e na identidade do corpo que cria o desenho, no espaço e na consciência que esse corpo habita, e foi em volta disso que procurei entender como é que o desenho poderia ser expansível ou outras áreas disciplinares, ou de que forma é que ele já existiria, conceitualmente, noutras áreas disciplinares, como o caso da performance, a expressão dramática, ou até a música. Portanto, reportando à consciência que temos de nós mesmos, do nosso corpo, do nosso espaço, a forma como é que interagimos com esse espaço, e até no reflexo que isso pode ter na aprendizagem. Portanto, foi uma reflexão, sobretudo, para a expansão de uma linguagem, que é a linguagem do desenho, mas para aprender mais sobre nós, enquanto seres de uma realidade imobiliária. Após essa investigação, tive depois o privilégio de começar a lecionar desenho e de colocar em prática algumas experiências, como estas que estamos aqui a ver, propostas para a investigação. Os primeiros anos foram desafiantes, porque foram anos de experimentação, e encontrei alguns obstáculos, sobretudo por estar subordinado às competências a adquirir nessa disciplina. E foi depois, na faculdade, que consegui expandir um bocadinho mais esta coisa. As primeiras imagens mostram experiências que eu fiz com performance com alunos da Escola Secundária de Irmezino, em que tentei pôr-los desenhar com mãos e com pés, e criar figuras em papel, para depois usarem numa performance com luz negra, que iria resultar numa espécie de uma tentativa de captura do gesto. Mas eu nessa altura não sabia ainda que estava a pensar em gesto. Nessa altura não tinha ainda muita consciência disso. Andava à volta da ideia de corpo, de desenho, de performance, de perceber de que forma é que o desenho se pode manifestar pelo corpo, mas não tinha ainda chegado a essa conclusão de que o gesto era um conceito que estava aqui metido de alguma forma. Portanto, a aprendizagem do desenho concretiza-se numa ação, que nas escolas e universidades é atuada por um tipo de ator, que é protagonizada pelo aluno, e é realizada por um tipo de encenador, que é o professor. Alguns aspectos deste teatro que caracteriza esta aprendizagem importam-me, na medida que testemunho nela, níveis de contaminação de poder, e eu aqui falo de contaminação pelo mau sentido, porque acho que este poder, de alguma forma, é venena, e que parecem atravessar professor e alunos, e conduzem demasiadas vezes a resultados que são homogêneos, são teleológicos, são despidos da identidade do aluno. Portanto, eu pretendo, no fundo, esclarecer um pouco a ação deste processo educativo, sobretudo quando os alunos desenham todos de forma semelhante, e quase como se estampassem num papel, todos a mesma realidade, uma realidade comum a todos, e sabemos que a realidade é singular, cada um tem a sua própria, é um conceito muito abstrato. Com a consciência de que um aluno de artes visuais não age necessariamente como um artista, interessa-me perceber se no processo de aprendizagem há espaço para que se potencie um artista, e nesse se espelhe a sua identidade. Portanto, interessa-me esclarecer essa possibilidade de ação, se é ou não em cargo do professor, ou se há um desenvolvimento autónomo do aluno nessa aprendizagem. Tenho aqui mais tentativas que eu fiz com alunos, isto é só para perceberem de onde é que eu vim, não necessariamente o que eu estou a fazer agora, mas as experiências que eu fiz, isto são performances do Dennis Oppenheim, experimentadas de várias formas, aqui do Tony Aurico, que eu fiz no Colégio Novo da Maia, onde já trabalhei, e aqui temos performances do próprio Tony Aurico, com o próprio corpo. O John Baldacchino refere muitas vezes que vê a arte enfatizada pelo seu processo de produção, pelo fazer, pois olhando apenas ao produto final, muitas vezes se ignora o processo de produção que levou a esse fim. Processo esse que exige aprendizagem, criatividade, desenvolvimento, muito embora olhando a obra de arte apenas por esse processo, corremos o risco de o instrumentalizar, de uma forma em que é possível medir esse processo, e nesse aspecto não será tão positivo ver a arte apenas pelo processo, mas é interessante ver a arte pelo processo, de modo que a arte não seja vista como um ato de aprendizagem, pois pode ser reduzida à construção de uma realidade fundamental que é como o a todos, mais uma vez. O Baldacchino defende, então, uma forma de desaprendizagem, uma forma de desaprendizagem em que o aluno assume uma forma evolucionista, quase darwinista, ao abraçar as variações aleatórias do erro e dos acidentes. E os aceita como uma oportunidade de evoluir a partir da visão crítica das suas representações, afastando-se daquilo que é certo, que é eficiente, do que deveria ser, desaprendendo a realidade comum, e experimentando as eventualidades, articulando o que vê diante deles para que transformem essa representação numa realidade que eles fazem e que só eles os pertencem de uma forma quase poética. Portanto, para o Baldacchino, a arte deve ser compreendida a partir dessa cedência da realidade comum, que é fraca, diante daquela que se esvanece no horizonte e a nossa realidade hermenêutica que é empoderada pela interpretação que fazemos no mundo, que é construída por nós. Eu, pessoalmente, enquanto artista, concebo frequentemente esta ideia de desenho olhando esse processo físico que levou ao próprio desenho, ao corpo que o fez e até ao corpo onde esse desenho se fez. E revejo muito nas obras do Tónio Rico que desenham com a totalidade do corpo em que se evidencia mais desenho na exibição performativa do seu gesto de desenhar do que no registro gráfico em si, onde o gesto é a obra. Portanto, há um meio como fim em si mesmo. O gesto é contemplativo e sugestivo de um estado de suspensão sujeito à condição humana, aos níveis energéticos, ao batimento cardíaco. E esta condição chega a ser estudada em alguns casos, no caso do Tónio Rico, até por cientistas que se interessam muito por perceber de que forma é que esse gesto interage com o mecanismo psicomotor. Só tido curiosidade, ou de uma apresentação em Istambul de uma conferência de artistas de tecnologias de informação, que pegou no Tónio Rico, ligou-o a dispositivos e analisou a forma como ele desenhava e tentou dar uma forma de cifrar ou codificar esse gesto. Também existe aqui uma coisa interessante, que isto é o Tónio Rico numa performance mais gestual, menos antropométrica do que estas que vemos, em que se vê um desenho quase espirográfico. Há também aqui uma coisa interessante, aqui temos uma imagem do Jackson Pollock num gesto, num ato gestual, numa das suas quase performances. e esta tentativa, esta ideia de gesto é tão interessante que a ciência procura ou já se interessa por tentar captá-lo de alguma forma. Isto, estamos aqui a ver, é uma máquina feita com um pêndulo chamada Pollock-Kaiser, que é uma máquina que foi inventada a partir do comprimento dos braços e da altura do Jackson Pollock e é carregada com tinta e é alargada para aleatoriamente tentar repetir a fractalidade da pintura de Pollock. Isto parece um disparate, mas de alguma forma mostra este interesse que a ciência tem em tentar perceber esse gesto. Portanto, o George Wagenben, a partir dos manuscritos da língua latina do Varro, identificou esse gesto como um terceiro género da ação. O qual me interessou particularmente localizar esse gesto na aprendizagem do desenho porque é a área que eu domino e a área que eu trabalho enquanto professor. Esse gesto da Agamane surge nesses manuscritos como uma derivação latina do gerere, que não é agir a gerere, nem é fazer que é facere. O gerere, existe a um nível de transportar ou suportar uma ideia. Transportar ou suportar uma ação. Portanto, um homem pode fazer algo, pode facere algo e não agere nele. Um exemplo é um poeta pode fazer uma peça, mas de outro modo, quem atua nela, quem faz o agere, será o ator dessa peça. O nível de gerere nem faz, nem age. Ele suporta. Ele vem do geritz, que significa suportar, carregar um significado, um fardo, até, de alguma forma, de uma ação. Esta foi a minha tentativa de interpretação a partir das próprias palavras do Agamane sobre o VAR. Portanto, e nesta tentativa de entendimento do desenho, na perspectiva de professor e observador, também ao nível académico, identifico, a olho nu e com alguma frustração, que há apenas dois géneros de comunicação. Há apenas dois géneros de comunicação, que é o facere e o agere. Ou seja, o facere é do lado do professor, que faz o plano de trabalho, que prepara a aula, que ensina o modelo e o cenário onde o modelo está em tirado, e o agere é do parte do aluno, que se limita a mecanizar e a transmitir aquilo que lhe está à frente, muitas vezes de uma forma vazia, instrumental, quase como uma máquina biónica. Lembra, às vezes, até um certo... Lembra-me um pouco a cinemática, aquela coisa do trabalhar ponto a ponto com o que se programam os robôs. E muitas vezes parece que é isso que se espera do aluno. Existiram gestos nos desenhos de representação de um modelo? Está uma pergunta que eu lanço. Numa aula de figura humana, por exemplo, será possível existir um gesto? Efetivamente, há um comportamento gestual, há uma imitação do gesto, mas não parecem ser os gestos propriamente ditos do que o Agamem fala. Estes gestos não existem em si mesmos apenas como gestos, desobrigados e errantes. São antes movimentos corporais contidos pela postura corporal do aluno, aprisionados num pequeno palco que é a folha e são de alguma forma amedrontados, parecem coexistir com um precipício, uma espécie de um abismo, onde a linha pode cair acidentalmente num erro e no desconhecido. E o aluno não parece ter noção da potência do seu próprio gesto ou sequer da existência do seu próprio gesto, da sua própria medialidade no ato de desenhar. pois está demasiado ocupada a tentar corresponder àquilo que acredita serem as expectativas do professor e da disciplina. E é muitas vezes que são daquela forma de censura terrível que é a borracha, essa goma eugenizadora, prestes a limpar qualquer vestígio que não se assemelhe ao desenho eficiente ou ao desenho do colega do lado, como se os vestígios de um gesto fossem uma forma de sujidade. O Agamem, ao desenvolver esta ideia do gesto, aponta para um género existente na esfera da política e refere-se a uma política não contaminada pela lei. Essa lei parece-me existir impregnada nos conteúdos programáticos das disciplinas, como é o caso da disciplina de desenho do ensino secundário e são concebidas como uma única finalidade que é, de alguma forma, fatal, que é o instrumento de triagem humana que é o exame nacional. Estes alunos que sobrevivem, chegam vivos à faculdade, mas chegam adestrados por um método de ensino que os reduziu à proficiência concebida num programa onde essa aprendizagem permeia só um desenho eficaz, pequeno, tenso, triste e desvitalizante. Essas aplicações visam apenas a obtenção daquilo que o Gabinete de Avaliação Educativa designa como comunicação eficiente através dos meios expressivos do desenho. e essa palavra eficiente incomoda-me imenso porque a palavra eficiente provém do facere, limita-se ao fazer, limita-se ao ser mandado, ao ser comandado. É uma palavra que parece ser o fim, a aterragem de uma direção vetorial que vem de um poder, mas não parece existir nessa palavra nem no texto geral do Programa da Disciplina de Desenho o lugar ou o espaço para a essência de gesto. Eu trouxe só algumas imagens pelas quais fui passando. Isto é uma figura de um exame nacional, uma coisa triste, muito triste.